Olá, meu nome é Carlos e eu vou tocar duas músicas do livro de James Bastian A primeira é Quando os Santos Vão Marchando A primeira é Quando os Santos Vão Marchando E a segunda música é O Grupo de Rock A primeira é Quando os Santos Vão Marchando Obrigado! Obrigado!